Aleluia Jesus, aleluia Esses dias Engraçado que Deus toca pra mim falar isso Para a igreja Esses dias eu fui para uma agenda e uma igreja E todo mundo Sentindo a presença de Deus E eu falava Deus, mas o que está acontecendo comigo? Tem alguma coisa errada comigo? Porque se tem, me fala Porque eu não estou sentindo o que esse povo está sentindo E Deus começou a falar comigo Estão cantando Mas não estão vivendo o que estão cantando Estão pregando Mas não estão vivendo o que estão pregando E tem pessoas Que estão em cima do altar Que não era para estar aqui Aleluia As coisas de Deus são sérias E tem muita gente brincando Com as coisas do Senhor Não é de qualquer maneira Não é de qualquer jeito E Deus nos chamou Nos escolheu para fazer a diferença E está no tempo da gente fazer a diferença Aleluia Porque Jesus está voltando Para buscar a sua igreja Não é mais tempo de nós ficarmos em dois pensamentos Não é mais tempo de ficar em cima do muro É tempo de tomar posição É tempo de se posicionar Porque o Senhor quer usar pessoas Que estão aqui neste lugar Mas tem pessoas que estão temendo Deus, será que eu vou? Ah, Senhor É o Senhor que está comigo É o Senhor que está contigo Foi Ele que te chamou Foi Ele que te escolheu Então por que você está temendo Por que você está temendo A voz do Senhor Jesus Tem resistido A voz do Espírito Santo O Senhor me autoriza A falar para você Ei, te levanta Te levanta Porque o Senhor quer te usar Ele quer te usar Te coloca na posição Porque o Senhor quer te usar Não é mais tempo, irmãos Não é mais tempo Aleluia, Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia, Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia, Jesus Vamos ficar em pé, irmãos Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Como Davi Eu quero adorar Diante da morte não vou me prostrar Ele adorou naquela situação Depois que o filho morreu Será que pode ser assim Nos dias de hoje Mesmo na decepção Deus achar um adorador É muito difícil Na provação louvar Abre mão da própria dor E o adorar Esse adorador já amanhece adorando Esse adorador já tem milagre esperando Esse adorador quando abre sua boca Faz inferno estremecer Esse adorador não tem momento e nem ora Qualquer momento ele se ergue agora Porque sabe que sua adoração move a mão de Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus Aleluia Ele entrou no templo para adorar Deixou seu luto Eu queria saber O pensamento de Davi No momento dessa adoração O coração de Deus O coração de Deus se derreteu Ao ver Davi Romper seu luto Foi o que escolheu Davi se prostrou Rasgou seu coração Deus curou a sua dor Através da sua adoração Esse adorador já amanhece adorando Esse adorador já tem milagre esperando Esse adorador quando abre sua boca Faz inferno estremecer Esse adorador não tem momento e nem ora Qualquer momento ele se ergue agora Porque sabe que sua adoração Move a mão de Deus Move a mão de Deus Move a mão, Move a mão de Deus Adore, 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 não importa a situação Adore, 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 não importa a situação Adore, 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 meu irmão Adore, 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 adore Não importa a situação, esse adorador já amanhece adorando Esse adorador não tem milagre esperando Esse adorador quando abre sua boca faz inferno estremecer Esse adorador não tem momento e nem hora A qualquer momento ele se ergue agora Porque sabe que sua adoração move a mão de Deus O Senhor visita lares nessa manhã O Senhor está visitando lares nessa manhã Ele está cortando o laço, Ele está cortando o laço nessa manhã Aleluia, aleluia O Senhor está cortando o laço, Ele está cortando o laço Não se preocupe, não se preocupe O Senhor vai fazer da maneira dEle, do jeito dEle Somente abre a tua boca e adora Abre a tua boca e adora Tome costumar o laço hoje em nome de Ele Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Obrigado.